Música Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Câmera Aberta Sindical, um programa que debate o mundo do trabalho. Nesta quarta-feira frio, estou com esse capote aqui, fora está frio e garoando, nós vamos tratar de muitos assuntos do movimento sindical, como fazemos em todos os programas, mas o programa tem um foco central e o foco deste programa é a questão da saúde e segurança dos trabalhadores. E vamos falar um pouco centrado neste documento, que é o Plano Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho. Este plano é o resultado de longos e longos anos de esforços do movimento sindical, de iniciativas das categorias, de avanços nas convenções coletivas, de pressões do coletivo, do conjunto do movimento sindical, para que haja, ou melhor dizendo, houvesse uma espécie de sistematização das questões ligadas a este assunto. Há uma lei, se não me engano, de 2008, depois de um decreto a presidente Dilma e houve o lançamento do plano, este ano agora em 27 de abril, segundo me informa a produção do programa, o governo federal lançou dia 27 de abril o Plano Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, que tem por objetivo assegurar melhores condições no ambiente e nas relações de trabalho. Não é só isso, não é só isso, mas é basicamente isso. Para vocês terem uma ideia, a cada três horas e meia de jornada, morre um trabalhador por acidente de trabalho no Brasil. E os gastos decorrentes dessas mortes, dessas perdas, e também eu quero crer aqui por perda de capacidade laboral, somam 14 bilhões por ano. De modo que é um problema sério, é um problema que além do aspecto humano, ele custa caro à nação brasileira e precisa ser enfrentado. Hoje nós estamos aqui igual àquele programa antigo da Rádio Adorado, tinha um programa chamado Sala dos Professores. Aqui você é do professor, menos eu, que sou aluno, que estou sempre aprendendo. Bem, então quem são aqui os mestres, pessoas já há muitos anos que militam nessa questão? O João Donizete Escaboli, que é secretário de Saúde da Força Sindical de São Paulo. Obrigado Escaboli por você ter vindo, fazia tempo que você não vinha aqui ao programa. Um abraço, João. Ok, o Dari Bec Filho, que é diretor da CUT e do Sindicato de Rio Grande do Sul, portanto é gaúcho, né? Até com Bec na sobrenome aí, dificilmente seria mineiro, né? Ele é um amigo do Cláudio Santos, um amigo do diretor do Sindicato de Betaluxo, Guarulhos e Região, e também membro do Conselho Municipal de Saúde no município. Boa noite a todos. E o José Augusto da Silva Filho, que é secretário-geral da FENATEST, Federação dos Técnicos Nacional dos Técnicos de Segurança do Trabalho, e é vice-presidente do DIAP, importantíssimo órgão de auxílio e assessoramento ao movimento sindical, e é também um dos coordenadores do Fórum Sindical dos Trabalhadores. E temos vários materiais que foram entregues aqui pelos cabelos, até um belíssimo livro, depois, ao correr do programa, nós vamos mostrar tudo isso. Eu queria saber, eu vou começar pelo Nildo, que é mais perto aqui de mim, que é dirigente metalúrgico e vivencia essas questões na base. O Nildo, primeiro, ainda acontecem muitos acidentes de trabalho nas fábricas? E por que esses acidentes acontecem? Bom, infelizmente, o número de acidentes de trabalho no Brasil, as últimas estatísticas da Previdência, que infelizmente sempre se apresentam atrasadas, dá conta de 700 mil acidentes no ano. Você fazer uma divisão rápida disso, você tem cerca de 60 mil acidentes por mês. Então, a questão dos acidentes é um complicador grande, que não dá para você centrar em nenhum único fato, porque você tem que fazer um debate inteiro do processo produtivo que o trabalhador não tem acesso a fazer modificações no processo produtivo. Então, tem aí uma série de fatores que precisa ser debatido para a gente poder fechar, como está aqui do Sindicato dos TEC, fechar tecnicamente a questão do acidente. Mas, no âmbito econômico, nós sabemos que o trabalhador não tem, infelizmente, não tem nenhuma possibilidade de fazer interferência no processo produtivo, porque, no sistema econômico, quando se precisa produzir para lucrar, ele apenas é aquele apertador de parafuso, onde é cobrado produção, 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 produção. Então, é complexo esse debate. Perfeito. Eu queria saber agora do Dari Beck, filho diretor da CUT e do Sindicato do Rio Grande do Sul, se no setor de petróleo, não estou falando nem da prospecção lá em alto marco, que todo mundo sabe que tem risco. Se é uma atividade de risco, e como é que vocês enfrentam, na qualidade de sindicalistas, essas questões dentro dos ambientes de trabalho? Não, a atividade de petróleo é uma atividade de alto risco, porque tu tem o trabalho envolvido por combustíveis, por produtos químicos mais variados, por esforço físico, e isso, obviamente, afeta o trabalho das pessoas. As pessoas acabam adoecendo, acabam se acidentando. É óbvio, sim, que na área de produção e exploração, que é uma área muito bruta, exige muito do ponto de vista físico das pessoas, isso é muito grave, mas é muito mais forte o tipo de acidentes. Mas a gente tem um levantamento da Federação dos Petroleiros, que desde 1997 já houve 390, aproximadamente, mortes no setor petróleo no Brasil. E isso é uma... a gente usa esse dado porque os adecimentos e acidentes, às vezes de pequeno porte, acabam não sendo registrados ou subnotificados. Perfeito. E essa quantidade de mortes, na verdade, é um sintoma de que existe, sim, um processo de má gestão da área de segurança e saúde do trabalho nessa área. Perfeito. Eu acho que esses números de acidentes, de doenças, de mutilações, já me disse aqui a produção custa de 14 milhões, mas eu quero que tenha um rebatimento no SUS, no Sistema Único de Saúde. Como o Escaboli me trouxe um material interessante aqui sobre o SUS, que eu quero ler, porque eu sou entusiasta do SUS, aliás, eu participei dos debates quando era SUS, que era a primeira discussão pré-SUS. Eu queria saber, Escaboli, se essas mutilações, essa perda de capacidade laboral, se esses afastamentos geram mais demanda na rede pública de saúde. Bom, primeiramente, boa noite, João Fanzinho, boa noite, Nido, boa noite, Dari, José Luiz, todos que estão nos assistindo, né? Não tenha dúvida, do Ministério da Saúde, mas também do Ministério do Trabalho e também do Ministério da Previdência. Certo. E a sociedade também paga por isso. Correto. Perfeito. Bom, Zé Augusto, você é técnico, né? Você já trabalhou, inclusive, me dizia que trabalhou, acho que tem empresas aqui do ABC na área de segurança do trabalho. Eu estava procurando o seu nome, eu acho que o seu nome está aqui, né? É uma das pessoas que participaram aqui do projeto. Você representou lá, quem é, o GT? O GT, a convite deles. Perfeito. E qual foi a sua participação efetiva na elaboração desse catatauro? Boa noite, telespectadores. João Franzi, Dari, Nildo, Scaboli. Na verdade, a contribuição não foi dos Augustos. A contribuição foi com o coletivo tripartite, não é a comissão que foi criada em 2008, já falando especificamente do programa, né? Essa história, como disse o João aqui antes do programa, já veio muito lá atrás, né, João? 2004, 2012 e assim por diante. Mas há uma comissão que tem uma representação fortíssima do ponto de vista da representação dos trabalhadores, que é a Força Sindical, a Corte, a Mano Central, a UGT, a CGTB, né? E não estou esquecendo ninguém? Não. São essas mesmas. O STB vai entrar também, né? e as confederações patronais, né? E as representações também do governo. Pensando de alto gabarito, de alta competência, principalmente com a colaboração de técnicos ligados ao Ministério da Previdência, da Saúde, principalmente da Fundacentro, que dá uma contribuição formidável para a comissão, né, Dari? O Dari é o nosso coordenador de bancada, dos trabalhadores, né? Cada bancada tem um coordenador, a Corte é a nossa coordenação dentro. É bom, tá em duas mãos, né? Super colega, um apaixonado como eu, né? Nessa área de segurança e trabalho, como eu disse a você antes, eu já estou nessa área de segurança e saúde e trabalho desde 1975, né? Construindo a vida em cima dessa área. No ABC Paulista, em minerações, eu trabalhei até fora do país, no Iraque, né? O Iraque em guerra, a gente fazendo prevenção de acidente, é o fim da picada, né? Os caras se mataram, a gente fez prevenção, né, João? Mas, o grupo é muito, importantíssimo, e eu me sinto ali como grande arola dele na comissão, foi convidado pela UGT, apesar de não estar afiliado a ela, nem a minha federação, mas, em respeito ao que eu construí no passado, e pelo conhecimento que eu tenho, era a honra muito grande estar assessorando assessorando a companheira Clionice, que é o descomerciário, que é a nossa titular na comissão, e também a disposição da comissão, presente na reunião, fora da reunião, e divulgar esse belíssimo trabalho, que aí sim nós temos que fazer um parênteses aqui, companheiros aqui da comissão, né, dos trabalhadores na CP e a CST, levar a iniciativa da presidente Dilma. Nós sofremos muito, tivemos uma frustração no último ano do governo Lula, no dia 28 de abril, tinha até um evento preparado para a CESEMBAN, que estava cedindo o Palácio do Planete, que estava na FEMBAN, e agora, naquele momento, foi adiado a assinatura da Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho. Então, é uma honra muito grande fazer parte desse time, por enquanto, basicamente, o que nós construímos? Não construímos nada, construímos só uma diretriz, o trabalho agora que vem, através do Plano Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho, e a implementação definitiva no Brasil do Sistema Nacional de Segurança. Perfeito. Que é uma discussão que, durante o debate, a gente vai se aprofundar. Correto. Mas, levar a iniciativa do governo atuar, da Presidente Dilma, que teve a coragem de assinar essa política, através do Decreto 7602, e o espaço seguinte que está se dando, com o lançamento, no dia 27 de abril, passado agora, do Plano Nacional de Segurança e Saúde, na sede do Ministério do Trabalho, uma cerimônia muito linda, que também no decorrer do problema, provavelmente o Dario e o Ivan Niro irá comentar, que foi uma cerimônia muito sensível, sensibilizou todo mundo, porque muito é novo, passar lá as 2.700, 800 mil mortes, em câmara lenta, e o pessoal era tudo com vela acesa, sabe, aquele momento de silêncio, que era uma coisa assim, que sensibilizou muito, aquela sensação, no lançamento desse plano, e automaticamente se comemorando, não se comemorando, não se comemorando, não se comemorando, não se comemorando, a homenagem, ao dia 28 de abril, às vítimas de acidente de trabalho, não só no Brasil, mas também no mundo. Perfeito, eu quero ler aqui, na página 18, Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, Objetivos e Princípios. 1. A Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, tem por objetivos, a promoção da saúde, e a melhoria na qualidade de vida do trabalhador, e a prevenção de acidentes e danos à saúde, advindos, relacionados ao trabalho, ou que ocorram no curso dele, por meio da iluminação ou redução dos riscos nos ambientes de trabalho. Nilton, eu quero crer que este pequeno período aqui, já traduz todo o objetivo do plano, e daqui, milhares de tarefas serão emanadas, não é verdade? Agora, uma questão que eu queria colocar aqui, que eu acho que faz parte da efetivação do plano, é equipar o Ministério do Trabalho. Vocês fizeram agora recentemente de Guarulhos, depois eu vou até mostrar o jornal, que eu estou no meio das minhas bujigandas aqui, e lá numa faixa havia uma reivindicação por mais inspetores, mais agentes fiscais no Ministério. Quer dizer, é importante ter o plano, mas é preciso ter as ferramentas que ajudem a implementar o plano, não é isso? É, José, tem toda razão. Primeiro, já está bem colocada a questão da elaboração do plano, porque agora ele é um marco regulatório. Assim como foi a Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós temos um grande caminho também para trabalhar na questão da Política Nacional de Saúde e Segurança. Então, ele é um marco regulatório, que a partir daí começa a dar as diretrizes, e todos nós, enquanto sociedade, vamos ter que caminhar para fazer as políticas municipais e as políticas estaduais. Agora, só fazer as políticas não vai resolver, nós precisamos também criar as ferramentas. O Ministério do Trabalho está aí, está com um novo ministro, está com o gasto todo para poder desenvolver um trabalho, mas é importante que se faça, como foi feito em Garulhos, cobrando mais uma estrutura menor do Ministério, uma estrutura física, uma estrutura financeira, que volte a ter os programas de formação, os programas de capacitação. Eu, o João e um grupo de pessoas da CUT, da Força, do Sintas, nós participamos de formação na área específica, como fomos até fazer um curso em Turim, depois veio para São Paulo, depois daquele período de 2003 para cá, nada mais se falou na área do Ministério do Trabalho, na questão da saúde do trabalhador. Então, acredito que a posição de Garulhos, a posição tirada pelo presidente Pereira, e sua diretor, ele foi uma posição bem acertada, nós somos parceiros do governo Lula, mas isso também não impede que a gente possa apontar os problemas que nós entendemos que precisam ser resolvidos e atacados ali, como se costuma dizer politicamente, é cortar na carne, atacar aquilo que nós entendemos que precisa, principalmente, fazer a inspeção. E deixar um recadinho aqui, né, João? Quando fazer a inspeção, é também cobrar que os fiscais coloquem o movimento sindical na inspeção, porque não tem lógica fiscalizar a indústria metalúrgica sejam iguais em qualquer outro lugar e não aconfilar o movimento sindical para participar de uma ação, principalmente essa que nós estamos falando aqui, em Saúde do Trabalhador, que é para evitar esses custos aí que você está falando, né? Então, não é brincadeira e acho que é interessante a gente poder atacar essa questão. Dari Beck, filho da CUT. Dari, se você tivesse o poder de estabelecer, assim, três prioridades rápidas dentro desse plano, você indicaria quais? Três prioridades? É difícil. A gente definiu... Qual é o problema que a gente tem hoje? A gente, até hoje, nunca teve nenhuma política, programa governamental integrado entre as várias áreas do governo que tocasse essa questão. Eram sempre iniciativas localizadas. Então, talvez uma das prioridades e que está colocada aqui no plano é a integração das várias áreas de governo federal, estadual, municipal, no sentido da prevenção do acidente do trabalho. Eu acho que essa é a primeira, a grande prioridade que a gente tem, para que não fique um atirando para cada lado. Correto. Eu acho que a segunda é a gente conseguir realmente ter uma base de dados consistente sobre a questão de acidentalidade no país. O Nilton estava falando dos números que eu estava dando são os números do INSS. Eles abrangem apenas os trabalhadores seletistas. Então, todos os servidores públicos estatutários das várias esferas não têm um dado consistente sobre o tipo de adoecimento, o tipo de acidentalidade que eles sofrem. Então, esse é um outro objetivo importante que a gente tem é nesse sentido aí de conseguir se apropriar desse dado. Porque você só consegue estar na política pública se você tiver um dado consistente. Se você tiver um dado consistente, você não avança. E eu acho que o outro objetivo colocado aqui nós temos que seria destacar alguns setores, que a Comissão de Hipatite já vem fazendo isso, com a Constituição Civil e a área de transporte de cargas, que são os que têm uma acidentalidade, uma morbidade muito grande. mas a gente destacar mais algumas áreas, alguns setores, que têm um adoecimento muito grande para que a gente possa ter um plano de ação mais focado para esses ramos. Essas três são as estratégias mais importantes, que deveriam avançar com mais rapidez nesse momento. Perfeito. A proposta, eu quero registrar aqui já algumas participações. A primeira delas, por razão evidente, do Robson Gazzola, que é diretor aqui da TV Comunitária, que está agora começando, viaja, parece que hoje, para Genebra, para acompanhar a centésima... Conferência. Primeira, né? Isso. Conferência da OIT, né? Cujo centro, aliás, é um trabalho decente. O que nós estamos tratando aqui será debatido lá na OIT e a gente espera que o novo diretor-geral da OIT, Gui Raider, se não me engano, que é um inglês, possa efetivamente dinamizar a OIT, que, a meu ver, é uma estatal búlgara sem comunismo, entendeu? É algo muito burocrático e que não tem conexão com o mundo real, com o mundo dos que trabalham. Então, eu acredito que chegando um trabalhador lá, haverá um pouco mais de dinâmica naquela entidade que é muito formalista. E diz aqui, Robson, amigo Franzinho, lamento mais uma vez, por motivo de agenda sindical, não poder estar prestigiando ao vivo e em cores, mas em câmera aberta tão importante, com a presença de renomados convidados, aqui em manifesto fraternais abraços. Então, recebam todos aqui um abraço para o Rory Gazzola. E registro que o José Augusto, eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui. Mas José Augusto, eu não sei se foi o caso dos demais, fez um esforço extra para estar aqui hoje no programa, porque ele veio de Brasília e ele está com visita em casa. E ele teve que fazer uma negociação com a mulher do governo para liberar, para não avarar lá por algumas horas, para estar aqui hoje. Então, obrigado, José Augusto, e a todos os que vieram aqui. Eu queria perguntar ao Escaboli, João Donizete Escaboli, secretário de Saúde da Força Sindical, a respeito de um outro aspecto. Se você cria um plano que tem essa pretensão, no bom sentido, tem essa abrangência, possibilita essa articulação que o Dari se referiu dentro dos órgãos de Estado, e tem a efetiva presença do mundo do trabalho e do mundo empresarial, você coloca a questão da saúde e segurança do trabalho na agenda brasileira. e você cria mercado. Então, eu acredito que, se esse plano for implementado, ele gerará mais emprego para médicos do trabalho, para engenheiros do trabalho e para técnicos de segurança do trabalho, ou não? Primeiro, eu queria resgatar um pouquinho o passado, pode falar, na política, e foi fundamental aí a Convenção 558 e a 187. Depois, o resgate do Conselho Nacional de Saúde, através das comissões intersetoriais, certo? Comissões intersetoriais que vai ser recolhendo a saúde do trabalhador, da saúde do homem, da saúde da mulher, dos idosos, das crianças, crianças, adolescentes, não a minha ordem, que é a saúde do trabalhador. Mas, através da comissão intersetorial de saúde do trabalhador, isso foi no ano de 2003, depois de 11 anos, nós conseguimos resgatar a terceira Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador, que abriu as portas para a política nacional de saúde. Quer dizer, que houve uma conferência nacional, uma terceira conferência, primeira comissão, resgatou depois de 11 anos, através de moções e recomendações, o consenso do Conselho que deu de novo, o Seminário Preparatório, para acontecer as conferências municipais, estaduais e nacionais. Em 2005, nós tivemos aí a terceira conferência, aproximadamente em torno de dois mil delegados, dirigentes sindicais, pessoas que fazem parte da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador, dos Centros de Referência de Saúde do Trabalhador, participação das histórias do governo, até porque a terceira conferência envolveu o Ministério da Saúde, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Providência, envolvendo a encada dos trabalhadores e as centrais sindicais, convidados, que participaram dessa terceira conferência, onde nós conseguimos tirar 326 resoluções, e uma delas é a política nacional. 2006, nós tivemos aquilo que eu falei para você, a interpensa da Organização Internacional da Comissão 8 de século. 2007, o desenvolvimento de uma política mundial, da Organização Mundial da Saúde. 2008, nasce a Comissão Interministerial a 800, de forma aqui, para a título como os companheiros abordaram aqui. 2011, tiramos um texto, um texto com sens, aprovado por todos os companheiros da Comissão Interministerial. E 2012, como o companheiro José Lisonou, louvado aí a atitude da Dilma Rousseff, nossa presidente, o presidente, né, no protocolo da assinatura do plano, né, que saiu da política do plano, entendeu? E, louvado o protocolo de assinatura também da Dilma Rousseff, agora no dia 16 de março, onde é nascido dentro do nosso plano nacional de saúde e segurança no trabalho, envolvendo as secretarias municipais, estaduais, como o Lido comentou aqui, que, através do MEC, do Ministério da Educação, o tema saúde e segurança vai ser abordado nas escolas. pelo menos um dia no ano e isso vai ser abordado nas escolas. Interessante. E é fundamental o que você falou, não tem uma dúvida com esse plano nacional de segurança e saúde no trabalho, cada esfera do governo tem seu plano de ação, mas os representantes dos trabalhadores temos o nosso plano de ação de fiscalizar se realmente isso está acontecendo, a bancada dos empregadores tem seu plano de ação, com certeza, e os profissionais envolvidos no chão de fábrica, a comissão que há na promoção do acidente e o serviço especializado de segurança e de ensino no trabalho dos técnicos, engenheiros, enfermeiros, também tem seu plano de ação. Não basta contratar, cumprir a lei na universidade que esses profissionais executem um plano de ação. Porque tem muitos profissionais hoje no mercado de trabalho que estão respondendo perante a justiça, da responsabilidade civil e criminal diante dos acidentes do trabalho para não ter executado um plano de ação nos ambientes do trabalho. Se vai gerar um clínico, não tem dúvida, vai gerar um clínico sim. Perfeito. Olha, por tudo isso que já foi dito por todos, este material aqui, este plano nacional de segurança e saúde no trabalho é coisa muito séria. Por quê? Porque reúne muitas experiências, reúne a participação de técnicos, reúne a participação de gente com vontade política, de dirigentes sindicais, e muitas ações prévias que acabaram desagrando aqui neste plano. Portanto, é um plano carregado de história e isso o torna, quer dizer, melhor e com mais possibilidade de viabilidade efetiva. Zé Augusto, da Fera Teste, você queria fazer alguma observação ao que estava falando de Escabola? quando você fez a pergunta de três, não daria que nós temos outros objetivos, mas ele destacou muito bem alguns, eu queria destacar mais ainda um, além de estar em seguida, eu sou professor. Então, eu tenho que defender educação sempre. E a capacitação e a educação continuada, que faz parte do sétimo objetivo, João, nós somos causados de todos os trabalhadores que isso aí já vem da política nacional, que é o quê? que no Brasil nós não temos, nunca teve, agora vai passar aqui. Que é a princípio do mais mundo do SUS, da homem nacionalização. Eu sou, isso aqui não é só personalitista, é para todos os trabalhadores informais, público, privado, inclusive o setor público, deixa muito a desejar. E nós estamos abraçando essa causa do seu mundo todo, também, dentro do plano. Então, o princípio da homem nacionalização é de fundamental importância para começar essa discussão aqui, inclusive de todos os trabalhadores. A segunda é a analisação da analisação trabalhista, juntamente com a previdência sanitária e as demais. E a outra nova, que aí é um esforço muito grande devido ao corporativismo, isso aí não dá para esconder, isso é claro, evidente, quem conhece o auditor fiscal sabe muito bem disso. A competência de fiscalizar hoje quem é? Pergunta a Constituição, Ministério do Trabalho. E o Ministério do Trabalho já tem a consciência dentro dessa discussão que a fiscalização tem que ser conjunta no processo de dialogar com as organizações de empregados e empregadores, como foi dito aqui pelo Nido. Então, essa fiscalização, João, está estabelecida dentro do Plano Nacional que ela deve ser feita de forma conjunta. E no passado, fiscais da Previdência, da Saúde, da Sanitário e do Trabalho dão a cabeçada. E bem, inclusive, chega a uma coisa até ir para a justiça, com relação à competência. Agora, a menina dos olhos desse projeto, Dari Nido e João, a menina dos olhos e que é apaixonante, aí eu vou me dedicar aqui, Dari, vocês têm que me dar espaço aqui, não que for de forma voluntária, involuntária, mas eu vou trabalhar nesse processo. Faço questão. Que é a questão, João, da capacitação e educação continuada, que o João começou a falar que eu sei que ele ia continuar, mas ele não, como era um mega-plegio disso, né, João? Ou seja, primeiro e segundo grau, isso foi dito aqui. Isso é o atamento das escolas. Isso vai ter um desenvolvimento do MEC dentro desse processo e a gente já está acostumado com o MEC das diretrizes curriculares, principalmente de outras categorias que nós ajudamos a construir, principalmente da minha categoria, que eu participo das diretrizes curriculares nacionais. Quero dar essa contribuição também, Dari, já deixo aqui oficialmente até, para você como representante bancada, passar também a minha experiência com relação a essa área aqui, que é uma área que eu sou totalmente apaixonante, apaixonado, que é a questão da educação. E também, João, os profissionais, os profissionais são condenados, é isso, é perseguido, tem sindicato que dá palmeiras, que são nossos companheiros, né, eu tenho que defender os técnicos de segurança e trabalho, que a maioria dos profissionais que atuam nessa área, dentro da área, é diferente de engenheiro, de médico e enfermeiro, porque nós estamos junto com o trabalhador, está no dia a dia. E todo ramo de atividade profissional, vocês já tem os bons e tem os ruins, pode dizer que todo mundo, mas estava faltando alguma coisa que graças a Deus nesse período foi contemplado, ou seja, a capacitação desses profissionais, hoje, já fez um curso em São Paulo aqui, nos institutos, até vizinho inteiro aqui nessa área, aqui nessa região, é 1.800, 2.000, 2.500, para fazer você ser auditor, auditor de sistema de gestão, para você aprender o que é sistema de gestão, o sistema de gestão também está dentro do plano de trabalho. E às vezes, João, a patronal ou empresário da onde contrata o técnico, o dinheiro médio, a empresa, ela não disponibiliza a verba, né, para proporcionar esse curso profissional. Outra coisa importante para fechar, então a capacitação aí, educação continuada, isso é menina dos olhos, eu não acredito num projeto, ou num plano, que não atualiza capacitação e educação continuada, que inclusive, é a orientação da própria Convenção 155 da ID. E fazer segurança sem gastar dinheiro, João, sem investimento, não existe. Vai precisar de investimento, está previsto aqui, em Madri, no plano, envolvendo, inclusive, alguns ministérios aí, na parada, para investir esse negócio, você tem o financiamento, e principalmente em pesquisa, que aí também, a gente tem que dar uma alavancada para frente mesmo, para a nossa fundação. Perfeito. Eu quero mostrar alguns materiais, todo o programa a gente mostra, o Jornal Sindical dos Metalúrgicos, chegou ontem na gráfica, que diz aqui na sua manchete, melhorar as condições de trabalho e a qualidade de vida nos bairros. Mais fiscal no ministério, mais investimentos na periferia. E a faixa diz aqui, não deixa dúvida, queremos mais fiscais por um ministério do trabalho equipado e eficiente. E aqui mostra um diretor do sindicato, o Elono, num bairro lá, tudo abandonado, equipamento público destruído, para não poder mais conviver com essas situações de terceiro mundo, porque o Brasil já é um país que caminha para ser uma nação desenvolvida de primeiro mundo. E uma revista da Federação dos Comerciários, SOS Indústria, embora a revista seja do comércio, mas a economia, ela é integrada, ela é orgânica, e diz aqui, centrais sindicais de setores produtivos se mobilizam contra a desindustrialização e reúnem 90 mil no ato, grito de alerta em São Paulo. Foi dia 4 de abril, meu diretor era. E tem a entrevista com Carlos André Lortiz, secretário de Emprego e Relações do Trabalho no Estado de São Paulo. Nildo, a Secretaria do Trabalho tem que ser chamada para se integrar a esse plano, não pode ser um órgão burocrático, bate carinho, blada, certificado de curso apenas, não é isso? Você tem toda a razão, Francisco, acho que a Secretaria do Trabalho está aí também com um novo secretário, aliás, um secretário ligado ao movimento sindical, uma grande história de luta dentro da classe dos trabalhadores, e agora precisa reformular aí todo o trabalho da secretaria para trazer essa secretaria para mais próxima dos trabalhadores, para essas ações que vão ser desenvolvidas principalmente na questão de saúde do trabalhador, da fiscalização, da melhoria, não só na questão de verificar aquilo que é econômico, de verificar tributação, pagamento, PIS e COFIS, não, mas também verificar a questão dos ambientes do trabalho. Quando nós estamos falando aqui em segurança, eu só queria fazer uma lembrança que às vezes as pessoas não dão muita atenção para isso. Por exemplo, nós falamos em segurança do trabalho, mas a segurança também está na sociedade. É fato na nossa cidade, em Guarulhos, que uma criança faleceu vítima de um brinquedo que estava em uma praça mal colocada, não estava pronto, e deixaram aquele equipamento, ou seja, quem colocou e foi instalar o equipamento não tem nenhuma noção, por isso que você está falando em educação, capacitação, não tem nenhuma noção de segurança, não é não a segurança do trabalho, mas a segurança em si, e a criança veio a falecer, uma criança de 10 anos, perdeu a vida em praça pública para poder se divertir. Então a questão de segurança não é só na ambiente de trabalho, precisa pensar nela como um todo, e aliás, aqui a gente também precisa também às vezes fazer o nosso papel aqui, também chamar a atenção do movimento sindical, o movimento sindical também precisa dar uma atenção para a segurança do trabalho, embora é, pode ser que ela não devemato, pode ser que ela tenha suas dificuldades, mas é importante porque nós estamos falando aqui de saúde, nós estamos falando de pessoas, de proteção, e daquilo que Deus deu de maior para nós, que é a vida, então a área de segurança precisa de um espaço maior dentro da sociedade, e inserido na sociedade é chamar a secretaria estadual, trabalho e emprego, para ter uma atenção maior para essas questões, para fiscalização, e para estar ainda mais próximo do movimento sindical e dos trabalhadores. Perfeito, meu amigo, está lá te assistindo, eu vou mostrar aqui que eu estou entrando para você, ele está lá, te assistindo, eu vou titico, estou passando aqui para fazer, titico, pediu para te entregar, sabe, o filho do Santos aí, ele vai ver o meu avesso também, o Santos Unido já mostrava o seu, tá, você de certa forma já respondeu a pergunta do Ricardo da Climação que ele pergunta o seguinte, a Secretaria do Trabalho Estadual, estaria contribuindo para a fiscalização plena das condições de segurança do trabalho, de certa forma já foi respondido, embora a gente saiba que efetivamente houve um desmonte nesse setor. Nós temos uma reportagem, eu queria chamar a matéria, que sexta-feira houve a inauguração, que eu estou procurando meus óculos aqui, tá, a inauguração de uma sede de sindicato em Guarulhos, sindicato de servidores municipais de Guarulhos, eu então queria chamar a reportagem, e na sequência a gente retoma com o Zé Augusto, com o Dari, com o João Escaboni, com o Nildo, o debate, aqui sobre o Plano Nacional de Saúde e Segurança do Trabalho. A gente vai passar hoje em manifestações a fim do ordenamento. Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública de Guarulhos inaugurou no último dia 1º de junho a sua nova sede própria. Localizada na Avenida Esperança 840 em Guarulhos, o imóvel tem 750 metros quadrados de área construída, distribuídos em dois amplos pavimentos. Jair Lima, presidente da entidade, destacou que a nova sede era uma promessa da atual gestão. Quando eu cheguei aqui eu falei, poxa vida, se Deus me ajudar a eu chegar e for presidente dessa entidade, eu vou fazer essa casa, vou fazer essa entidade, vou fazer um prédio bonito, porque eu acho que é importante, né, é importante o servidor se sentir bem, ele vir num lugar onde ele perceba que ele é bem acolhido, um espaço bom, onde a diretoria vai estar toda alojada, um espaço que, com certeza, a gente vai disponibilizar para o trabalhador, porque aqui é a casa do trabalhador. Servidores aprovaram as novas instalações. Eu via a sede antes feinha, era bem feia, e agora está linda, maravilhosa. Você se sente orgulhosa de ter uma entidade com essa estrutura? O que a gente quer, a gente corre para cá, né, para conseguir. Estou feliz de estar aqui e ver a transformação que foi feita aqui. A sede anterior era desconfortável e muito antiga, né, e hoje, olhando para, porque eu estou vendo aqui agora, vejo que ela é bem aconchegante, tem muito mais recursos para que o servidor possa ser atendido com dignidade, por assim dizer, não que no outro não era, mas faltava conforto e faltava, né, espaço adequado, enfim, aqui está realmente, bom, quando vê o que está sendo feito com aquela mensalidade que às vezes é pequena, né, a pessoa fica realmente contente com o fim que está sendo dado para o dinheiro. O evento também contou com a presença de lideranças sindicais da região que destacaram a importância da nova sede para a organização das lutas dos trabalhadores. Parabenizar o Jair e toda a sua diretoria, uma coisa muito importante é você ter sua sede própria, ter seu local para poder fazer o seu trabalho, não ficar dependendo dos outros, né, então o funcionalismo público está de parabéns, acho que Guarulhos ganha com isso e o funcionalismo público também ganha com isso porque vai ter um local onde possam seus encontros, suas reuniões, se organizar melhor, eu acho que isso é muito importante. Faltava realmente uma sede que pudesse ser a cara dos trabalhadores, principalmente aqui de Guarulhos, que tem uma representação muito forte dentro do estado de São Paulo, com certeza eles serão beneficiados com essa obra e é o dinheiro dele retornando para ele mesmo, né. Olha a libertação hoje, a libertação aqui nos ordenamentos. Bom, nós retomamos aqui o camaradeta sindical e o tempo corre, aliás, o tempo voa, eu quero registrar aqui uma notícia da Contratu, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade, que participou, dia 29, de audiência pública na Comissão de Turismo e Disporto da Câmara dos Deputados. A audiência solicitada pelo deputado José Rocha, do PR da Bahia, debateu as ações de qualificação e capacitação profissional de mão de obra para a Copa do Mundo de 2014. O presidente da Contratu, Moacir Teschi, destacou que o país vive um apagão de qualificação da mão de obra que vai refletir diretamente na Copa do Mundo. Para Moacir, a qualificação da mão de obra no setor de turismo, principalmente no ensino de línguas estrangeiras, como o inglês e o espanhol, são fundamentais para a qualidade no atendimento dos turistas durante o evento. Porque o turismo inteligente é aquele que o turista vai, mas ele retorna. Ele não vai uma vez só, não é dizer, nunca mais vou para qualquer lugar. Se ele for bem atendido, ele retorna e é assim que os países que têm um turismo estruturado fazem. Eu quero agora, aliás, por falar, eu vi uma sede, hoje pela manhã, eu estive no Sindicato dos Comerciários de São Paulo numa reunião de trabalho, já que eu trabalho para vários sindicatos, eu sou jornalista dessa área. E lá está o curricado para tal presidente. E a sede do Sindicato dos Comerciários de São Paulo terá 7 mil metros de área consumida, 7 mil e 500 metros, são prédios de nove, dez andares. Então, eu digo essas coisas que você vê um sindicato que fez uma sede de 700 metros quadrados. É uma sede grande para as casas do povo brasileiro é 70 metros, 50 metros, etc. Os apartamentos hoje são pequenos, 700 metros é bem mais. 7 mil e 500, muito mais. Vocês viram aqui toda a participação do movimento sindical na estruturação desse Plano Nacional de Saúde e Segurança do Trabalho. É um movimento sindical, eu não conheço, mais ativo do mundo. É o mais organizado, é o mais participativo e é o que tem uma participação mais ampla na vida da nação. Eu registrei aqui o pessoal indo para a conferência da OIT. São 16 sindicalistas brasileiros, todas as centrais lá presentes, tentando vender o nosso peixe lá, ou seja, incluir as questões de saúde e segurança do trabalho, trabalho decente, na pauta também da OIT. Eu quero voltar ao Dari Becfilho. Dari, esse plano que eu mostrei aqui, o livro, o livro, ele é muito amplo, profundo e traz uma responsabilidade para o movimento sindical que é ajudar na sua execução, na sua implementação. Te pergunto, o sindicalismo brasileiro está qualificado, tem estrutura, tem técnicos, tem dirigentes em condições de ajudar a implementar, botar esse plano para frente ou precisa também fazer essa educação que se referiram o Escabóli, o José Augusto no meu sindical? Eu acho que é importante, tem uma boa parcela do movimento sindical que ainda não, digo assim, não caiu a ficha da importância que é a questão de saúde e segurança no trabalho. Eu costumo, nos dois de formação que eu dou sobre isso, dizer que é muito mais importante você fazer uma manifestação sobre uma questão de saúde, uma condição de trabalho do que você ganhar um, dois por cento de aumento de salário em uma campanha salarial, que uma modificação do trabalho vai impactar que a pessoa vai ter uma qualidade de vida muito melhor com o tempo, porque a gente sabe que as doenças vão acumulando e as pessoas vão depois, no fim da sua vida, que vão perceber o quanto foi custoso para ela estar no seu local de trabalho. Então, isso, e tem outros setores hoje em dia que a gente percebe, o setor da alimentação, por exemplo, que é uma fábrica de adentados, então existe uma necessidade grande também de que a gente conscientize todo o movimento sindical brasileiro de estar fazendo o processo de acompanhamento da implementação do plano. É importante dizer que o plano não é fechado, ele é um plano aberto, ele é um plano que caminha junto no tempo, que é prioritário hoje, o que vai ter mais energia hoje, não necessariamente daqui a um ano de cinco anos vai ser o que vai demandar mais energia. E, de repente, um dos objetivos colocados aqui, ele começa a funcionar de uma forma natural que o clima acaba sendo substituído por outra iniciativa. E por isso que é importante que o movimento se aproprie, conheça o plano, conheça a política, traga a sugestão através das centrais sindicais, que a gente se organiza através desse processo, para que a gente possa estar em um momento ampliando o processo, colocando novas questões que talvez, por mais que a gente conheça bastante da área, não necessariamente a gente tem todo o conhecimento, a informação necessária para estar tentando resolver todos os problemas. Perfeito. Quem conhece mesmo é a pessoa que está no seu local de trabalho, ela pode passar para o seu sindicato para a gente poder ir tocando cada vez mais essa questão. Dari, queria perguntar aqui, passar a pergunta do Jaume, do Jaume Bonfiglioli. Qual é a sua avaliação sobre a atual participação da CIPA nas possíveis prevenções de acidentes? Bom, a minha avaliação, acho que a avaliação das pessoas que estão na mesa aqui, vai ser uma avaliação negativa. infelizmente, a CIPA, ela tem sido mais um órgão homologatório de algumas políticas, de alguns papéis, do que realmente ser um órgão de prevenção. Isso vem muito da dificuldade da própria organização sindical de formar os seus cipeiros da sua categoria, mas também vem de uma pressão patronal para que as CIPAs não tenham ou não cumpram o papel que ela deve cumprir dentro do OCOE. Então, é sempre uma dificuldade para o cipeiro fazer uma fiscalização, é sempre uma dificuldade para o cipeiro ter uma liberação para poder fazer um curso de qualificação. Tudo é muito difícil. Sindicatos que são envolvidos nessa área, que têm políticas para essa área, eles sempre vão encontrar barreiras no sentido de poder qualificar uma CIPA de forma que seja mais atuante, que realmente faça o que está lá para a prevenção de acidentes. Hoje é um debate, tem a ver também com o que a gente está colocando aqui, a ideia da política entre o plano de ação envolvido do ponto de vista marca até o ponto de vista no local de trabalho. Se a gente conseguir fazer isso, vai ser o objetivo nosso dessa discussão que a gente fez. Perfeito. Eu registro aqui o Titico, jornalista, nós trabalhamos juntos, ele manda a saudação da verdade do Mir, obrigado, e diz aqui em Guarulhos estamos assistindo ao programa, eu, o Leno, que é diretor do sindicato, o Mariano, que é assessor, o Marcos, o Durval e o Gegê, parabenizamos pelo programa, obrigado, porque nosso programa agora, Zé Augusto, Zé Augusto, Zé Augusto, também passa ao vivo em Guarulhos, então a população de Guarulhos está nos assistindo também lá pela TV Guarulhos. E o Enzo do Ipiranga pergunta para todos, aí quem quiser responder, eu não sei se é o Zé Augusto, na prática que o Plano Nacional de Saúde traz de benefício para os trabalhadores, destacar dois ou três aspectos práticos dele, quem é isso? Fala, Zé Augusto. Posso falar, né? Na verdade, você pegou o ano de 2011, dados da área com evidenciado, nós tivemos um gasto aí, aproximadamente, aproximadamente de 64 bilhões por falta de gestão e de segurança nos ambientes de trabalho. Correto. É dinheiro, né? É dinheiro. Perfeitamente. Se você pegar aí os dez últimos anos, 2,2 milhões de pessoas acidentadas, 8,1 mil mortes, em torno de 41,8 mil trabalhadores afastados. E eu acredito no Plano. Como todos que trabalharam esse Plano aqui, eu tive a felicidade de trabalhar nesse Plano, e eu acredito que esse Plano possa ter resultados positivos. houve um consenso tanto da bancada dos trabalhadores, da parte do governo, que envolveu o Ministério da Saúde, o Ministério do Trabalho, da Previdência, da bancada dos empregadores, todos que ajudaram a construir esse Plano com uma finalidade. Temos que pensar positivo. que não vai ficar só no papel. É como eu falei no início. Cada esfera tem seu plano de ação. Pela primeira vez na história desse país, eu estou vendo as esferas do governo trabalhando em o Ministério do Trabalho, o Ministério da Saúde e o Ministério da Providência. Cabe também, na bancada dos empregadores, acatar esse Plano Nacional. Para pagar esse Plano Nacional. Para termos os resultados positivos. O que não pode acontecer, esse gasto desnecessário de 64 bilhões de reais no ano de 2011. Fora o sofrimento humano gerado pela sociedade. Se você pagar a Política Nacional de Saúde e nós estamos trabalhando hoje através da União, simplesmente buscar 10% da União, do total gruto da União. Seria 35 bilhões de reais para melhorar a saúde desse país. Não basta só financiamento. Tem que ter gestão. Gestão federal, estadual e municipal. Imagina se o Plano descer. Você conseguir banir esse gasto por falta de segurança no meio do trabalho. Evitar essas malhas, esses acidentes, essas doenças profissionais, essas doenças decorrentes do trabalho, você pode usar esse financiamento para outras melhorias para o nosso país. Perfeito. Acredito muito no Plano Nacional de Saúde e Segurança no Trabalho. Segurança e Saúde no Trabalho. Antes de passar para o José Augusto, eu quero mostrar aqui o encontro, terceiro encontro estadual de SIPA e SESMIT do setor químico 23 a 24 e 25 de agosto de 2012 na Auditória da Colômbia da Fê Comerciais. Portanto, vai ocorrer e eu quero fazer já o convite para que vocês venham fazer a divulgação aqui quando estivermos mais próximos e depois também tratarmos aqui dois resultados. Obrigado. É importante. José Augusto, antes de você falar, eu queria... Eu acho que esse programa está virando chapa branca. Todo programa que eu falo bem da Dilma. Sabe o que acontece? É assim, eu fico feliz em ver um presidente que é estadista, que não governa para o partido dela, para o partido da base, que tem uma preocupação com a nação brasileira. Tem uma notícia que não tem nada a ver com o que nós estamos tratando aqui hoje. eu peguei a Folha de São Paulo e vi com alegria, alegria do Zé da Galera que vai ter meio ingresso, sim, meio entrada na Copa do Mundo. Porque a FIFA não pode chegar aqui e botar o dedo na nossa cara e dizer, vai vender cerveja dentro dos estádios, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Aqui não é a República da Marana, não. Aqui é o Brasil. Aqui tem que respeitar as leis brasileiras. E a Dilma está cumprindo o seu papel de estadista que eu quero saudar aqui, essa brava brasileira que, graças a Deus, preside o nosso país. Zé Augusto, chega lá. Olha, Franzinho, você foi muito feliz agora, nessa sua intervenção. E eu não percebi que o Dari falou no União do Rio de Janeiro, porque são tantas coisas. Esse turno aqui dá um programa de três horas. É um debate grande. Nós estamos procurando também dentro de uma organização que está levando isso, não é? Eu mesmo estou fazendo um trabalho com alguns sindicatos, federações e centrais, falando, o Dari, sobre o papel dos sindicatos na prevenção. Nós temos que fazer a nossa parte. A nossa lição de caso, o nosso dever de casa, nós temos que fazer. E o papel nosso é de fundamental importância. Agora, você tocou no assunto de quando a Dilma assinou a Política Nacional de Segurança e o Trabalho, não tem nada de chapa branca, não. A gente tem que tirar o chapéu para quem merece. Pode ser a oposição, a nossa situação, seja quem for. É uma política de Estado. Você acertou na música. Isso que nós estamos discutindo aqui é uma política de Estado, não é política de governo. Independente de quem entrar no próximo governo, isso aqui é como um plano diretor, irmão. Ninguém para. É daqui para frente. Esse trabalho que eu estou fazendo não tem volta. é um novo modelo, respondendo até a pergunta pegando a continuidade sobre o negócio. É um novo modelo na área de segurança e saúde no trabalho do país. Orientação, como disse o João aqui, da OIT, da Organização Mundial de Saúde, nos princípios. E também, um grande desafio para todos nós. Os componentes aqui dessa mesa, as representações patronais que foram citadas aqui, a bancada também do governo, que também tem muita competência, tanto o pessoal da presidência, na fundação, no Ministério do Trabalho e Saúde. E a responsabilidade, João, aumenta por esse grupo que está à mesa aqui. Principalmente, nós que fazemos parte dessa permissão tripartite de segurança e saúde no trabalho. Por quê? A elaboração, como foi dito pelo João aqui, que já vem há anos, e principalmente daqui para frente, a gestão desse plano, está na política e está no plano, fica a cargo de quem? Dessa comissão tripartite de segurança e saúde no trabalho. Nós temos muito trabalho pela frente. Outra coisa, quando eu falo em novo modelo, está se reformulhando a norma regulamentadora número 1, NR1. Lá, ela vai ser o quê? Uma norma falando sobre o sistema de gestão de segurança e saúde no trabalho, que sem esse sistema, há a falência nas ações de prevenção descendente e há cana para o profissional que não está trabalhando dentro dessa política de segurança e saúde da empresa. O João, o maior universo nosso hoje, telespectadores, que nós estamos no país hoje, são empresas, né, Dani, que não tem política de segurança e saúde no trabalho, isso é um absurdo. Eu trabalhei na Alças Vilares na ADC, na década de 70, naquele tempo que eu estava começando na era de segurança, na década de 70, a gente tinha uma política de segurança e saúde no trabalho, com responsabilidades, atribuições, desde o que é mais da ADBD, do faxineiro, do servente, até a alta administração. E essa política é assinada pela alta administração e que contém para todos. Então, fazer segurança tentando um buraco, condenando o teto de segurança, dando a paz, esse pelo, fecha ali, fecha aqui, e você fica uma barata tonta dentro do sistema que não funciona, por isso que está tendo 3 mil mortes no trabalho. Outra coisa, qual que é o grande objetivo nosso aqui? Universalização para todos. Porque nós estamos discutindo aqui mortes, assinamento de trabalho, de mão de obra é formável. A informalidade no Brasil, você sabe que é enorme. E na zona rural? E na zona rural, então? E nos solidários públicos, que não é nem computador, é computador. Então, eu acho assim, a palavra de ordem, capacitação de lei sindical, capacitação para formar, porque treinar é uma coisa, você capacitar, formar criança e adolescente é outro lance. E também, o principal, o papel fundamental do sistema confederativo, não só centrais sindicais, mas sindicatos, as confederações e as federações, não é, João? Principalmente, a gente trabalhar ali com a questão da responsabilidade do sindicato aceitar esse compromisso de ter o departamento de segurança dentro de cada sindicato, de cada federação, de cada confederação e de central sindical. Para a gente realmente exercer o nosso papel de cidadania para defender e alcançarmos o sucesso que todos nós desejamos do Prêmio Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho. Perfeito, aí nós temos um minuto e meio. O Nildo me passa um bilhete aqui dizendo que no dia 30 de 6, agora, haverá o quinto foro de segurança, saúde e meio ambiente no Sindicato Metalúrgico de Guarulhos. O Heleno fez uma pergunta aqui, não dá para responder que ele é diretor do Sindicato. Parabéns por mais um programa. Qual a opinião de vocês sobre a questão ambiental e a Rio Mais 20? Eu quero que a gente possa tratar isso aqui posteriormente para a realização da conferência no Rio de Janeiro. Outra história. E, Dario, você que é o coordenador da bancada, eu queria ver se a gente pode assumir o seguinte compromisso. Daqui um ano, a gente voltar a fazer um novo Câmera Aberta Sindical sobre o plano e ver o que ele andou, por que que andou, onde não andou e por que não andou. Está de acordo? Estou de acordo. Compromisso. Compromisso. Fizemos aqui. Beleza. Bom, então vamos aqui assumir o compromisso esperando que todos tenham as condições de estar aqui, se Deus quiser, no ano que vem fazendo um programa nesta época do ano, daqui a 12 meses, sobre este plano aqui. Deixa eu ver se eu mostro aqui novamente. o Plano Nacional de Segurança e Saúde. Está no site do Ministério. Não é para dar isso. Acho que era importante ver isso. Encontra no site para tirar cópia, viu? Ah, está no site de quem? Ministério da Saúde, do Trabalho e da Saúde. Agora, o projeto vai achar o que está mostrando aqui para que as entidades sindicais reproduzam em seu site, em seus materiais de comunicação, ou seja, levem para baixo no bom sentido o plano nosso. Eu quero, então, me despedir dos telespectadores. Agradecendo muito João Donizete Cabral, secretário de Saúde da Força Sindical. Obrigado, Cabral. Eleonindo Queiraz Santos, diretor do Sindicato dos Metaúrgios Garulhos e região, membro do Conselho Municipal de Saúde. Muito obrigado, Nildo. Obrigado. José Augusto da Silva Filho, secretário-geral da FEMATeste e também coordenador do Fórum Sindical do Trabalhador. Obrigado, José Augusto. e Dari Bec Filho, diretor da CUT Nacional e diretor do Sindipetro do Rio Grande do Sul. Então, obrigado a todos. Eu acho que nós fizemos um bom programa e espero que na quarta-feira que vem a gente possa também fazer um bom programa Câmara Aberta Sindical. Então, a todos e a todas, um grande abraço e até quarta-feira que vem. a todos e 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 a todos Obrigado.